Esses são meus alunos que passaram no exame de proficiência. E por meio das aulas da professora Ellen, que se deram remota de forma presencial, de forma híbrida, agregou muito ao meu conhecimento e me preparou para ir bem neste exame e conseguir o tão sonhado título de mestre em ciência da computação. E ela me ofereceu um curso totalmente customizado, com tudo que eu precisava, e em tempo recorde eles conseguiram me preparar para que eu pudesse ser aprovado logo de primeira na prova de proficiência de mestrado da Unesco. Então ela me ofereceu o curso preparatório, é o TEAP. E aí eu acabei obtendo resultado positivo, fui aprovada, e depois eu pude dar prosseguimento aos meus estudos no mestrado. Então eu quero muito agradecer à escola, porque eu passei na prova do TEAP e com isso eu consegui a minha aprovação no mestrado. E se você também, assim como eles, quer passar no exame de proficiência, estou abrindo as inscrições para o curso preparatório do TEAP. Clique em Saiba Mais e venha se inscrever. E aí